Nossas equipes estão nas ruas, produzindo matérias para o programa Esporte Campeão. Coloque aqui nossas redes sociais. De um lado, nosso Instagram, Esporte Campeão SE. Clique lá, converse com nossa produção, divulgue sua equipe, seu projeto social, sua modalidade. Do outro, nosso YouTube, isso mesmo. Perdeu o programa Esporte Campeão? Clica no nosso YouTube e assista na íntegra o programa. Com os comentários, as fotos, tem tudo lá. Então perdeu, quer mandar para um familiar, para um amigo YouTube do programa Esporte Campeão. E tem matéria nova no ar. Torneio Botinha foi na Orla Lagunar. Bota no ar. Pois é, galera. Emoção é com o programa Esporte Campeão. Segura a bola aqui, tio. Estamos num dos bairros mais pobres de Maceió, a Orla Lagunar. Aqui nesse campo, jogadores já passaram, como Adriano Gabiru, Firmino e Jadilson. Histórias foram contadas. Uma delas foi com o jovem de 26 anos, o Osmã, que acabou falecendo por problemas cardíacos. E era um apaixonado por esse campo. Nasceu e se criou aqui da preferia Vergel, Vergel do Lago. Era um menino do bem, entendeu? Jogou aqui pela oficina de craque. Foi campeão no primeiro torneio aqui carente. Foi vice-campeão em São Paulo. Então, no futebol da Vásia, ele passou por diversos times. Jaquerense, entendeu? Jogou, foi campeão várias vezes por Inter Barros. Esse evento está sendo homenageado à pessoa dele. Um dia de futebol. O esporte mais amado pelo brasileiro. Um dia contagiante. Um dia empolgante. Mas um dia de lágrimas para a mãe do Osmã. Muito apaixonado mesmo pelo jogo. Desde pequeno, ele começava a jogar. Começou logo de... O sonho dele era ser um jogador jogador, mas infelizmente não deu, né? Eu não sei nem o que falar. Muito agradecida por quem estão fazendo pelo meu filho hoje, viu? Muito mesmo. Eu não sei nem como agradecer a todos eles que estão fazendo isso por ele. A gente é muito triste aí porque perdemos nossos amigos aí, né? Que era um cara indo e voltando com todo mundo aí, né? Era o nosso 10, né? Aí estou muito triste aí. Mas vamos jogar, vamos jogar. Começar aqui para daqui a dia estar no time fora, né? Dar um futuro bom para a minha família. Grande oportunidade para todos aqui, né? Que estão nesse campo. Para a gente também, como estão vendo aí. Um monte de gente vendo a gente pela primeira vez. Vou dizer que aqui eu já tenho experiência também. Apenas tenho 17 anos de idade. Já passei para o CSA, CRB. E se Deus quiser, a minha equipe hoje vai sair com esse caneco. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica.